Olá meus criativos, tudo bem com vocês? Bem, esse vídeo era para ter entrado semana passada, mas eu vou explicar porque não teve vídeo, mas não teve post no blog, olha esse cabelo que não fica no lugar, semana passada. O que aconteceu, gente? Semana passada não estava muito bem comigo mesma, então eu prefiro ficar quietinha no meu canto, sem gravar nada, nem no meu Instagram, meu Instagram está parado, meu Instagram está parado, você tem noção disso? Então, eu falei, vou deixar a semana passar, aproveitei para fazer umas mudanças aqui no quarto, vocês podem ver, talvez esse seja o nosso novo cenário daqui, perfeito, está bom? Então, eu fiz algumas mudanças e estou arrumando o meu card do jeitinho que eu quero. E isso me deu mais um ânimo, já fiz um cronograma de vídeo, de post, então vai ter muita coisa para gravar para frente, tá? E esse vídeo era para ter entrado semana passada, para de bater na câmera, Cassia, por quê? Porque semana passada, dia 20, foi o aniversário da nossa diva, Demi Lovato, que também foi o meu, tá? Dia 20, vizinho no ombro. Então, era para entrar meio que em homenagem, em comemoração ao meu aniversário da Demi, já que eu não gravei vlog do meu aniversário. O que é que eu fiz no meu aniversário? É, nada. Aqui não entrou, não estava com vontade de gravar. Vai entrar a semana, tá? E dando um recado, porque eu já estou falando demais, ó. Vai ter um post muito, muito especial lá no blog, gente, sério. Se eu fosse vocês, eu não perdi, até porque dia de quinta não é dia de post lá no blog, mas amanhã é um dia muito especial, amanhã o blog... Amanhã o meu mundo criativo completa três aninhos no ar. O blog, o canal, faz um tempo, eu não lembro quando eu fiz o canal, eu tenho que olhar no primeiro vídeo. Mas o blog completa três anos e amanhã eu vou contar toda a história dele lá no blog, lógico. Eu ia fazer um vídeo, mas eu falei que não tem sentido eu fazer um vídeo comemorando o meu blog, então eu vou escrever mesmo. Então, amanhã vocês entrem lá, meumundocreativo.com.br, pra ver a história do meu mundo criativo, que eu tenho muito carinho por esse blog que me trouxe tantas coisas boas, né? O vídeo de hoje é o meu top 5, mais um top 5 musical. Só de Dema Lovato, vou começar a gravar agora de artistas específicos, tá? E eu não poderia deixar de gravar da Diva Maior, que faz aniversário junto comigo. Então, eu separei aqui cinco músicas. Olha o tamanho da minha lista. É, tudo bem, né, que ela tem várias músicas, é meio difícil de escolher. Mas eu separei cinco. E hoje eu estou usando o computador, pra mostrar, porque eu tô gravando com o celular. Minha música de número 5 é Really Don't Care. Gente, o clipe dessa música, tanto o da letra quanto o clipe-clipe, é maravilhoso, maravilhoso. Esse clipe é de 2014, ele foi gravado na Parada Gay de Los Angeles. É maravilhoso, sério. Pra quem não faz essa música, é esta daqui. Então, como eu sempre vou gravar com o celular, ele me trola e parou de gravar. Então, essa foi minha quinta música favorita da Dema Lovato, que é Really Don't Care. A minha quarta música favorita do momento é a música mais recente dela, que é Sorry Not Sorry. Que foi o último single que ela lançou. Música de número 4, Sorry Not Sorry. Gente, a série é um clipe maravilhoso, porque foi lançado no verão lá, então bem clima verão americano. E essa foi minha música de número 4, e essa foi minha música de número 4, Sorry Not Sorry. Dizem que é pros haters, né? Vamos agora... Eita, Giovanna. Minha música favorita de número 3 dela é Give Your Heart a Break. Essa é a música de 2012. É, eu amo o clipe dessa música. Amo a música. E, sério, é uma das minhas preferidas da vida, de todas, todas as músicas da Dema. Essa é uma das minhas preferidas. Give Your Heart a Break. Gente, eu sou muito fã do cabelo dela nessa época, desse clipe. Ela tava com um cabelão meio ruivo, assim, meio ruivo, meio marrom. É, muito, muito lindo. E, sério, é uma das minhas músicas favoritas da Dema Lovato, que foi a minha música de número 3, que foi a Heart a Break. A minha música de número 2 é o maior hino que ela já escreveu na vida dela. Vocês já podem imaginar qual que é, não é? É, é Skyscraper, minha música favorita de número 2. Sério, é o maior hino, hino, hino que ela já escreveu na vida. Então, como eu tava falando, foi a primeira música que ela lançou depois que ela saiu da clínica. Então, tem várias referências a... Coisas dela, né? Podemos dizer o que ela tava sentindo, né? Coisas assim. É, tem... Se você pesquisar, você acha ele te explicando um pouquinho. É, acho que ela mesmo chegou a explicar sobre esse clipe, né? Mas esse clipe é um clipe muito poderoso, é um clipe muito simples. Porém, muito, muito poderoso. Mesmo Skyscraper. Então, esse clipe assistam, procurem aí no YouTube. Na verdade, o link do post vai estar aqui embaixo. E no post vai ter o link de todos os clipes, tá? Dos cinco clipes. Então, assistam esse clipe, sério. É um clipe muito poderoso. É um clipe simples, mas que passa uma mensagem sensacional. Então, essa foi minha música favorita de número 2. Skyscraper. E agora, vocês vão me perguntar, mas que música supera Skyscraper? Vou te contar, amigos. Na minha vida, a música que ganhou o lugar de Skyscraper como favorita da vida, de todas eu tenho lavado, se chama My Love is Like Star. E a versão que eu vou mostrar pra vocês é de um acústico, que se chama In a Intimate Performance. Que ela fez pra VEVO, se eu não me engano. E sério, procurem este show. Eu sou apaixonada por essa versão acústica. É um show maravilhoso. Então, minha música favorita da vida, né? Podemos dizer assim, da Demi Lovato. É My Love is Like a Star. Por que My Love is Like a Star é minha música favorita? Porque ela fala que é a música que ela fez para nós. Lovarix, Juliano, um beijo, meu maravilhoso Lovarix. Que eu conheci por causa da Demi Lovato. E a gente se conhece há muito, muito tempo. Então, essa música é pra todos os fãs. Então, já por isso, você já gosta da música. A letra é linda. E essa versão acústica, gente. Maravilhosa. Então, My Love is Like a Star é minha música favorita de número 1. Maravilhosa. E essa versão acústica. Ainda mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas 5 escolhas de músicas da Demi Lovato. E agora vocês vão me contar quais são as suas 5 músicas favoritas da Demi Lovato. Se você não quiser falar 5, vou falar quantas vocês quiserem, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal. De dar like, de comentar as suas músicas favoritas. E vou estar esperando, viu? E também divulgar aí pra galera, né? Pra ajudar no crescimento do canal. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Lembrando que o link do post vai estar aqui embaixo, tá bom? Com o link de todos os clipes pra quem quiser assistir, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.